E os brasileiros estão menos otimistas com o governo atual. Detalhes com o repórter Misael Mainete. Otimismo ou pessimismo? Essa pesquisa traz dados sobre o que sentem os brasileiros em relação às próprias vidas. Nós preparamos uma arte com os detalhes para vocês. 47% dos brasileiros não são positivos sobre as próprias vidas para os próximos seis meses. Essa taxa é a soma dos que veem o futuro igual, 26%, ou pior, 21%. Ou seja, quase metade da população se mostra pessimista. Quatro em cada dez eleitores, representando 41%, acreditam que a vida vai melhorar no segundo semestre deste ano. 12% dizem não saber. Essa pesquisa foi feita nos dias 25 a 27 de junho, com 2.500 pessoas por telefone e por celular. A expectativa para um futuro próximo se divide entre os que dizem aprovar e entre os que dizem desaprovar o governo. Os pessimistas representam 46% nos dois grupos. Esse percentual é a soma dos que dizem achar que a vida vai piorar ou que vai ficar igual. Sobre a gestão do presidente Lula, de novo, dois grupos iguais. 42% dos que dizem aprovar o presidente e 42% dos que desaprovam. Acreditam que os últimos seis meses do ano vão ser melhores. Nós esperamos notícias melhores, é claro, para inclusive noticiar aqui.